Salve, salve, amigos baesianos de todo o Brasil, eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez, e nós estamos falando de Idade Média, de feudalismo, e antes da gente continuar, não deixe de se inscrever, aquele recado de sempre, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, vai ajudar muito a gente, muito, você não tem ideia de como isso ajuda a gente, tá bom? Bom, muito bem, estamos falando de Idade Média e entramos agora no contexto do modo de produção característico da Idade Média, chamado de modo de produção feudal, chamado de feudalismo, também alguns mais antigos chamam isto de servilismo. Vamos observar algumas características fundamentais para entender o seu funcionamento. Veja só, algumas coisas que você precisa lembrar. Primeiro, do século III até o século VI, já é crise do Império Romano, até a queda do Império Romano e um pouquinho mais, o feudalismo está em formação. Estruturas do antigo modo de produção escravista serão alteradas e darão origem ao feudalismo gradativamente. No século VI, ele se consolida, até o século IX e todo esse processo de consolidação, sobretudo no Ocidente, no contexto ocidental. Do século IX até o século XI, o feudalismo vive o seu auge, é o momento da total descentralização e da formação dos feudos, mas a partir do século XI, como nós veremos, estamos na crise do modelo feudal, na crise do feudalismo. É um período em que as invasões são constantes, o que leva ao deslocamento populacional, principalmente para o interior da Europa, a fim de buscar abrigo, refúgio e sobrevivência. Os elementos romanos e cristãos se misturam aos elementos germânicos. Observe só, o que nós temos nos elementos romanos e cristãos? As vilas, as grandes propriedades, que dão origem posteriormente aos feudos, o colonato, que é a fixação do camponês à terra, a clientela, que é a relação de dependência mútua entre o fazendeiro, que precisa de mão de obra, e o camponês, que precisa sobreviver, então ele trabalha para isso, recebendo uma terra para sobreviver. O cristianismo, desnecessário dizer a influência da igreja medieval, e o latim, que vai se misturar aos dialetos bárbaros, dando origem aos idiomas europeus. Do contexto germânico, a vida comunitária tribal vai fortalecer-se ainda mais o modelo feudal, a subsistência, no sentido de você produzir apenas o necessário para sobreviver, a relação de dependência e ajuda mútua entre guerreiros, chamado de comitatus, que dará origem posteriormente à suzerania e vassalagem, e a prática do direito consuetudinário, ou seja, o direito com base nas tradições ancestrais, e não na lei escrita, mesmo porque os bárbaros desconheciam a escrita, os germânios conheciam a escrita. Tá joia? Vamos começar olhando um pouquinho sobre a economia, veja só como ela se organiza. No modelo econômico, a terra é o grande sinônimo de poder e riqueza, mas ela é uma propriedade particular, ela pertence a alguém, pertence ao senhor feudal, já te explico o que é um feudo. Um feudo, ele pode ser uma terra, um feudo pode ser um benefício ou um domínio. Benefício, quando ele é resultado de herança ou doação. Domínio, quando ele é resultado de conquista. A unidade de produção principal é o feudo. Note, a terra é uma coisa, o feudo é a unidade de produção que está dentro da terra. Um feudo, ele se divide em manso senhorial, daqui a pouco tem um esqueminha pra você ver isso, ficou dez esse esquema. Onde você vai encontrar as melhores terras, onde você vai encontrar o castelo, onde você vai encontrar o centro administrativo do feudo. Existe o manso servil, onde são as terras, onde os servos fazem a sua subsistência, plantam para a subsistência, além de encontrar também ali a vila, as aldeias dos servos. Uma terra de agricultura do servo ou dos servos está dividida em glebas. As glebas estão divididas em campos e os campos em tenências. Daqui a pouco tem um visual pra você. Tudo isso numa estrutura de plantio rotacional pra manter a terra produzindo, pra evitar a perda e o esgotamento desta terra. Ok? E tem o manso da reserva. O manso da reserva, ou manso comunal, terras de uso comum, bosques e pastos, onde se pode retirar lenha para aquecimento, pra construção, e a caça era um privilégio exclusivo do senhor feudal. Ok? Observe como estava dividido um feudo. Veja só no próximo slide. Você tem aqui, esse retângulo, é a terra do senhor feudal. É toda a terra que é um feudo? Não. O feudo é a unidade de produção básica. Veja só. Você tem o manso senhorial. Tá vendo ali o manso senhorial? Essa área tá marcada em cinza. No entorno dele, você vai encontrar o manso servil. E no outro entorno, o manso da reserva. Então, isto é o feudo. Notou que não ocupou a terra toda? Tá? Não ocupou a terra toda. A terra, áreas não ocupadas, mas o feudo é essa unidade interna de produção. Tá bom? Outro aspecto do manso servil que é importante você entender. Como eu disse, você tem uma gleba. O manso servil é dividido em glebas. Então, você tem uma gleba. Tá aqui a gleba. A gleba é dividida em campos. Olha os campos ali. Campo 1, campo 2, campo 3. Cada campo é dividido em tenências, em faixas de terra que serão dadas ou serão arrendadas para os servos. Estão aqui as tenências. Então, você tem um servo A qualquer. Olha onde ele tem terra. Ele tem terra no campo 1, no campo 2, no campo 3. Assim com o servo B, assim com o servo C. O que eles vão fazer? Eles vão pegar essas terras e estabelecer o plantio rotacional. Olha aqui em cima de mim. Ó, tá vendo? A tenência, pode ser A, B ou C, tanto faz. O campo 1 vai plantar trigo. O campo 2, no mesmo ano, vai plantar cevada e vai ficar vazia no campo 3. No ano seguinte, começa a rotação e assim sucessivamente. Dessa maneira, evitava-se o esgotamento da terra. Do ponto de vista social, a estrutura é estamental, sem mobilidade, hierarquizada. Quem tem cima é uma, daqui embaixo obedece. O poder vinculado à posse e extensão da terra. Ou seja, quanto maior a terra, maior o poder do senhor feudal. Entre senhores feudais, entre senhores e servos, laços são de dependência pessoal mútua. Entre os nobres, nós chamamos isso de suzerania e vassalagem, derivada do comitados. Veja só como é que funciona. Os senhores e servos terão outro tipo de relação que eu vou mostrar no próximo slide. Mas, suzerania e vassalagem, até que o senhor feudal 1 qualquer, ele está sendo atacado, ele está com problemas no seu feudo, ele receberá ajuda do saltitante senhor feudal 2. Para pagar a ajuda do senhor feudal 1, o senhor feudal 1 vai dar terra para ele. Ele se torna, então, suzerano do 2. O 2 se torna aliado militar, vassalo do 1. Entre eles, a igreja. A igreja vai fazer a cerimônia de investidura. Investidura. Aguarde esse nome, porque lá na frente você vai falar da querela das investiduras. Investidura ou homenagem, que garante a aliança entre os dois e a igreja fica com parte da terra doada, dízimo da terra. Por isso que ela tem um monte de terra na Idade Médica. O senhor feudal 2 precisa de ajuda. Ele pode pedir para o 1, pode, mas ele não vai pedir. Ele vai pedir para o 3. E vai pagar ajuda para o 3, sendo suzerano dele, dando terra para ele, enquanto o 3 se torna vassalo do 2, sacramentado pela igreja. Pode acontecer do 3 ser inimigo do 1? Pode. Isso é problema do 2 resolver. Porque, atente a esta frase. O vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo. A relação é sempre direta. O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Quem está falando isso é 1. Olha 1. O vassalo do meu vassalo. Quem é o meu vassalo do 1? É o 2. Quem é o vassalo do 2? É o 3. Então, o vassalo do 2 não é vassalo do 1. Ficou claro isso? Sempre direta. E por isso vai ser uma grande descentralização, uma loucura esta estrutura social. Senhores e servos, a relação é um pouquinho diferente. Ela é vertical, como você está observando aqui. Do senhor feudal para o servo, os direitos. Do servo para o senhor feudal, as obrigações. Direito de propriedade. Tudo está dentro do feudo para ter seu senhor feudal. Direito de hospedagem. Pode ficar onde ele bem entender. E a família tem que sair da casa a hora que quiser. A hora que ele quiser. E núpcias, o mais problemático de todos, que dava o senhor feudal o direito da primeira noite. É lógico, o servo que utilizava dava muito problema. Os servos, por sua vez, tinham obrigações em espécie, em produtos ou em trabalho. A obrigação do trabalho, eu não coloquei aqui, é a corveia. Corveia é a obrigação do trabalho. O que é a corveia? É justamente o trabalho que o senhor feudal, desculpa, que o servo tem que fazer nas terras do senhor feudal de dois a três dias na semana. Depois vem a talha, que é sobre a produção anual das tenências, em pago ou em produto. A banalidade, que é o que é pago para poder utilizar o moinho, para poder utilizar o forno, o celeiro do feudo. A mão morta, que é para garantir que a terra passe para o herdeiro do servo e a família dele não seja expulsa caso ele morra. Os pedágios, é necessário dizer, o Brasil é o país dos pedágios para poder circular dentro do feudo. E o forma reage que a taxa de casamento, caso uma serva mude de feudo porque casou, ou vice-versa, o servo mude de feudo porque casou, tem que pagar essa taxa para o senhor feudal. É uma estrutura triangular com dois grandes polos. A classe senhorial, representada pelos senhores e pelos servos, senhores e pelo clero, perdão, senhores e clero. E a classe servil, representada pelos servos, que podem ser servos da gleba, ou camponeses, ou servos vilões, artesãos que moram na vila, com menos obrigações do que os camponeses. Ok? Visão geral do feudalismo para você. Eu sou Eduardo Baez, esse é o canal História Integrada do Baez. Inscreva-se, não deixe de ativar o sininho, compartilhe e dê um like. Tá bom? Um grande abraço, gente. Até a próxima. Seguiremos agora falando de Baixa Idade Média. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.